É o Seu Alenço do Vinho, Peixinguinha Seu Alenço do Vinho 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 Bonito, bonito, virou festa aqui o Brasileirinho, o Machiste, Seu Alenço do Vinho de Peixinguinha Chegando aqui o Arísio, balançando o esqueleto já e fazendo sua tradicional percussão vocal E aí E aí E aí E aí E aí